Me conta uma coisa, eu li uma coisa aqui, suco detox realmente é prejudicial, isso aí entra um pouco na alimentação e na acidez, que a gente fala muito hoje em dia, que eu até brinco que cárie não é mais a doença da moda hoje em dia, e é problema no esmalte nosso, então hoje em dia com os hábitos dos pacientes hoje em dia, tanto os hábitos de escovação, hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, afetam muito o nosso esmalte, então, ah, acordei, vou ficar em jejum e vou tomar um shot de limão, pensa, nossa boca tá com uma acidez, você acorda de manhã, você não come nada, a acidez da boca vai piorando, você toma um shot de limão, aí você vai, escova com uma escova errada e mais forte ainda, então você vai somando aquele problema e isso afeta muito o nosso esmalte, a prevalência hoje em dia, que a gente chama de lesão cervical não cariosa é altíssima, e assim, paciente de 20 anos, tá? E eu falo, nossa previsão de expectativa de vida hoje em dia é até 90, 100 anos, tem que ter dente até lá, né? Exatamente. Exatamente.